Música Yo! Tamo aqui de volta pra mais uma aventura no Surrounded Jogar isso aqui de sobrevivência Muito top, pessoal, legal, é bonito E olha aqui onde estamos na nossa base Quase finalizada, tá? Tá faltando colocar só isso aqui Eu joguei um pouquinho off E vou mostrar pra vocês o que é que eu fiz Bom, consegui fechar tudo aqui, ó Eu não sei, pra falar a verdade, se os zumbis quebram isso aqui, tá? Eu não testei Coloquei uma portita aqui, ó Mas aqui, é só estético mesmo isso Que é mais fácil a gente fazer isso aqui, ó Tá ligado? E eu coloquei esse portão de garagem aqui Que é puro arrependimento, tá? Pro meu estilo de jogo É... Na verdade, né? E eu acho que eu coloquei as cercas ao contrário, né? Eu acho que esse coisinha aqui em cima O aranfarpadeiro tem que ser pra fora, né? Eu acho que eu coloquei errado, hein? Ah, depois eu... Ah, não sei se eu mexo nesse também Não acho que não Vou mexer não Porque já tá tudo tão bem colocadinho aí, cara É... É o seguinte Eu coloquei isso aqui Porque eu pensei que a gente conseguiria abrir isso manualmente Mas ele fala ali que precisa de energia, tá? Então... Como eu não tô muito afim por enquanto Não tô achando necessário usar gerador aqui Porque fica o barulho, gasta combustível, etc e tals E até onde eu sei não ter como fazer combustível aqui no jogo Então eu optei por não usar gerador aqui E consequentemente eu fiz aquilo ali à toa Então eu vou tentar fazer um outro tipo aqui de portão Que é esse daqui, tá? Wooden Gate Eu acho que ele vai ser legal aí Creio eu que a gente consiga abrir-lo manualmente, né? Block spawns Alar de Wooden Gate Tá, ok Acho que é isso Inclusive vocês falaram pra colocar a bandeira, né? Pra impedir o spawn aqui, ó Ele bloqueou o spawn Agora o portão aqui tá falando que bloqueia também, ó Interessante Mas a gente coloca aqui uma bandeirinha pra bloquear o spawn De tudo isso aí Dois zumbis e... E vamos nessa Pra depois a gente explorar, tá? Tá mais ou menos na meiota, né? Da base Dá pra botar em cima? Dá pra botar em cima também, ó Ah, mas bota aqui, vai Um cantinho Ok Tem que mexer alguma coisa? Não, não era pra ter pego Beleza Show de bola Espero que não spawn mais zumbi agora, né? Vamos lá Deixa eu colocar aquele portãozão ali Vamos pegar isso aqui Não tem uma pena, cara Eu gostei desse portão, mano Gostei mesmo É, e tu me complicou agora, hein? Place Ixi Putz, mas dá certinho o tamanho Dá não? Na... Dá certinho o tamanho, ó Aí sim, hein? Agora calma lá Preciso de espaço, hein? Ok Tem que tirar isso aqui também Pega aí Aí a gente aproveita e coloca ele aqui Pra gente finalmente fechar a nossa base Pera aí Deixa eu subir um pouco Ah, aí Ok Ih, não vai dar não, hein? Tem que colocar por fora a brusada Ô, meu filho É, sacanagem, campeão Cara, eu tava vendo... Vai, usa aí, velho Eu tava vendo que existem dois níveis de sangramento, tá? Fica o símbolozinho ali com duas gotinhas Quando for com duas gotinhas Tem que usar essa bandagem Mais bolada, tá? Ó, eu acho que o zumbi não entra não, brusada Eu acho É uma pena que essa construção Ela não tá alinhada com a grade do jogo, ó Ó, tá vendo? As coisas ficam... Ficam tortonas Ok Agora Vamos colocar esse aqui Esse aqui vai ter que ficar por fora, né? Nossa Bem tortão, cara Também É, tá bom aí, pô Aí, ó Aí, ó Legal, legal, pô Era isso que eu queria na outra, pô Aí, ó Toperson Basezinha fechada, brusada O negócio é bonito aí Ok, brusada Estamos aqui em um novo dia E a gente vai sair pra explorar Seguinte Vocês deixaram dicas Inclusive, muito obrigado aí O pessoal que tá acompanhando Essa sériezinha aqui O pessoal que tá deixando dicas Muito obrigado Muito obrigado, obviamente Também aos membros apoiadores, tá? O nome de todos vocês Já passaram aí no começo do vídeo Muito obrigado Vocês são toperson É... Vocês falaram Ué A infestação muda de lugar, é? Putz Não sabia, cara Ah, deu ruim, brusada Ó a bandeirinha aqui, ó Deu ruim Eu tava... Meus planos era vir pra cá Mas, primeiro Vamos voltar aqui, ó Porque aqui é o shopping Que a gente ilustrou No último episódio E vocês falaram Que ficou faltando Pegar um cofre Que dá créditos Obviamente É muito importante A gente pegá-lo E ficou faltando também Essa parte Eu vi na edição Do último vídeo Na parte esquerda Do shopping Tem a parte do supermercado Que eu acredito Que vai ter bastante Latinha de comida lá Estou chutando, tá? Então a gente vai dar Um punil lá E torcer pra que Essa infestação aqui Vá embora Putz, mano Aqui é... É vala, tá? A gente pode vir pra cá Talvez Isso é uma cidade também, não é? É, pra cá E depois a gente vem Pro... Pro Trader Joe Pode ser, pode ser Porque Essas partes aqui Por enquanto Eu não sei se eu tô muito seguro Pra entrar nelas não, mano Porque Eu nem acho que Eu nem tenho filtro suficiente Da máscara Isso aqui é radiação pura, tá? Então talvez fosse interessante A gente entrar Depois que tivesse Uns armas legais Aí também Porque eu acho que A gente tem que entrar muito rápido Eu tenho uma desconfiança De que Esses filtros Eles não duram muito, tá? Tem a desconfiança Mas antes Bora Bater o rango aqui, né? Consome aí Consome Completa com a latinha aqui Agora Ixi Caraca Interessante Cadê a latinha? Ele não devolveu Não a latinha, não? Ou caiu no chão? Ah, tá bom, né? Tá bom, tá bom Deixa isso aí mesmo Vamos tomar uma guete Aqui no poço Poperson E vamos nessa, né? Vamos de picape zona É Tanto essa daqui Quanto aquela dali Ela tem o mesmo O mesmo inventário Só que eu tive a impressão De que a picape É um pouco mais rápida Ok, chegamos aqui Mais uma vez Brousada Bora lá Descendo Coloca a kamitia no chão Acertar o spawn point E vamos nessa Infelizmente A gente vai ter que limpar Tudo de novo, tá? Infelizmente Só que eu vou tentar Fazer cortes aí Pra Não ficar muito repetitivo Pra vocês, beleza? Ih, caramba Sai, maluco Sai, maluco Sai fora Ih, me ferrei Me ferrei agora Agora me ferrei Calma 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 Calma, velha Caraca Aguente Eu venho pro pai Ah, nem falei pra vocês Da minha organização Agora, né? Como é que eu tô A lanterna Tá, vai Pega pra gente vender É Dinheiro Venho pro pai Eu coloquei aqui, ó Duas tupperwarezinhas Pra gente colocar comidas, tá? Dois desses Que isso aqui é muito bom, cara Cabe muita coisa E muito recurso, tá ligado? Muitos tipos de item, ó Eu consigo Colocar até essas ferramentinhas Aqui dentro É O de munição, né? Coloquei só três É pente Que chama? Carregador? Sei lá Da pistola Porque eu acho que não precisa De tanto assim, não Porque, enfim Então, acho que tem bastante munição aí Pra gente atirar E depois parar E recarregar E tudo mais Pra não ter que estar levando um monte De coisa desse aqui, tá? Eu tentei compactar o máximo possível E deixar Somente munições É Que a gente vai usar mais Inclusive Eu achei bem Bem complicado isso, cara Bem Tosco É Essa munição aqui Ponto 308 Que é dessa arma aqui Ela não existe Não até onde eu Que eu saiba, né? Um pente Pra ela Um carregador Então Ela não funciona Do mesmo jeito Da pistola Que você tem que puxar A munição pra cá Você basta Ter isso aqui No inventário Que ela recarrega E atira Só que ela só tem Seis unidades aqui É Porém Se isso aqui Tiver aqui dentro Pelo menos comigo Não funcionou Ela não carrega Tem que estar fora Disso aqui Tá ligado? Mas enfim É só um detalhe aí Tem molho comigo Tem molho comigo Tem molho comigo Toma aí Pega fogo Seus misera Sai fora 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 Ah cara Eu acho bem zoado O Molotov Seria interessante Que tu apertasse o G Ele colocasse na mão Daí tu mira Botão direito Tu joga Eu acho mais Interessante Dessa maneira Pega isso aí Pra cá É quantos 50? Isso aqui 25 não compensa 25 eu não levo Mais nenhum slot Por 25 No mínimo 37,5 Que é o da lanterna Aqui Bora lá Tem mais onda aqui Essa velha Eu já Loteei Tá cá Ok Ué O zumbizinho queimado Ah tá Ó Montinho 5 por 5 Não obrigado de nada Tá Bota Comidita pra cá Afinal de contas A gente veio buscar Foi comida mesmo Pega isso aí Pra gente fazer molho Isso aqui pode colocar Até aqui Não dá Dá pra botar aqui Não dá Ok Tá Deixa eu só dar uma bizarada Se deu respawn Nas cocitas Deu hein Os zumbis são muito silenciosos Cê tá Doido Cê tá Doido Tá Ó O mercado que faltou Lotear aquilo ali Tá Eu só não sei se vai ter Umas coisas legais Pra gente aí Deixa eu ver aqui O maluco não consegue Sair dali né Leite Ok Vai dar bastante Comidinha aqui Cara Vou pegar esse aqui Também Ah 6 por 8 6 por 9 Putz mano 6 por 8 Tem que levar Cara Bateria Não vou levar mais Tem muita Vamos dar uma olhada Logo no mercadinho Aqui Pra ver Se a gente já encontra Umas coisas legais Aqui né Que a gente já vai embora Ah Não posso esquecer Lá em cima Não acho que é lá em cima Que tá o cofre Ah moça Saindo daí Vamos 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 Aguítea Vem pro pai Aí a água Infelizmente Ele não empilha Né Ok Vamos lá Vamos lá Vamos dar uma olhada Aqui No caixa Ah Prego Bota pra cá Isso é bom Porque a gente faz Umas comidinhas Cara A gente faz umas comidinhas Com essa tigela Aí tá Aqui não dá pra lutear Aqui também não Ó Ó Tem até pão Tem até pão mofado Ali Quero não Viu Nada aqui Ok Vem pro pai Ô Deu bastante latinha Já hein Eu gosto de deixar as latinhas Que é um backup Legal cara Pra você deixar em casa Ué Não dá pra empilhar mais aqui Não campeão Vem não hein Inclusive Essa munição Vem pra cá Deixa eu ver Essa aqui agora Vai ver O maluco lá de fora Quer ver Ah Esse aqui não Vou levar não Tá Já tem demais Ó o tanto latinho Que já tem É boy Stockzinho legal Pra nós Parada é fazer Base aqui dentro Vai faltar comida Nunca pra você Deixa eu ver Tem Leixinho aqui Que já foi Tá Leixinho Ah Não dá pra lutar Esse leixinho não Tá bom Deixa eu ver Deixa eu ver Opa Mochila Ah Isso aqui eu não preciso Pegar mais cara Eu já finalizei lá Essa máscara 95 por 125 Quanto Não Também não Tá Obrigado de nada Pedra É bom a gente ter Um estoquezinho lá Tem espaço A gente leva Qualquer coisa Jogo fora Já me poupa Tempo de Minerar Né Tome Tome E tome Ok Eu não sei cara Se vale a pena A gente lutear mais Mano Acho que não Pra gente não perder tempo Ainda tá lá Infestação Ah Qual é Cara Oh Sacanagem Infestation Ah Vem pro pai Cara Isso aqui ilumina muito pouco Eu testei lá Muito pouco Ora 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 Outra mochila 6 por 8 Hum É melhor levar essa lei Brosada Essa aqui Ocupa muito espaço Cara Essa aqui São 4 por 5 Essa é 4 por 4 E ela tem o mesmo espaço Tá ligado Então Vamos ficar com ela Aí né Tô fazendo a verificação rápida Aqui tá Brosada Por isso que eu tô Fazendo cortes Aí que vai não ficar Muito repetitivo Tá Tô só dando uma olhada Aqui rapidola E depois a gente vai lá Pra cima E a gente vai seguir Lá pra outra cidade Tô olhando aqui Porque geralmente Tem mochilas Né Ó O cofre já tá aqui Ó Topper só Uh Rapaz Aí sim 4 crédito Logo Que delícia Cara Deixa essa caixa Aqui dá pra lotear isso Bora ver O que é que tem de bom Aqui pra nós 4 por 5 Não Obrigado Ok Isso aqui Né Ok Vou dar uma bizóia daqui Se tem mais coisa Isso aqui dá pra lotear não Né Opa Dá sim 5 por 5 Obrigado de nada E esse teto ali Dá pra subir Poxa Impressão Tem um helicóptero Tem um helicóptero caído ali Brousada Bora ver Bora ver Well 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 Ah Qual é cara Não dá pra lotear não Sacaneide Pô Faz isso não Vai que tem mais cofre aqui Dá uma bizóiada Né É Qual é que tu faz base aqui em cima Vai ter comida infinita aí Filho É Tá bom Né Opa 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 Mozinha Nagante Fixa É melhor do que a minha Será Ah Mano Aí tu me complicou Em jogo Quanto custou Óculos 25 E agora Brousada Eu não sei se ela é melhor do que a mozinha Que eu tenho lá em casa Essa Sniper rifle Eu vou colocar aqui E eu vou colocar essa aqui Tá Tem espaço Não tem Pô Até tem assim Né Serve Quer que a gente tenha mais espacinho lá na Na picape Né Então Tô ainda na luta Ver se eu acho uma mochila melhor do que essa minha ainda Se é que tem Alguém sabe dizer se tem Ok Brousada Eu acho que eu lutei tudo aqui dentro Quer dizer Tudo 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 Não Mas as coisas mais principais aí Pra gente não ficar muito Se repetindo Aqui Vamos nessa A infestação ainda tá lá Miserenta Bom Vamos fazer o seguinte Talvez dar um pulinho aqui Pra gente ver Se tem mais coisas legais E depois a gente vem pra cá Ó Lawrence Creek Tá aqui perto do Do Dessa Dessa parada aqui De De Ah Radiação Mas a gente Desvia ela Né Bom Vamos lá Vamos dar um pulinho aqui Cheguei Deixa eu ver O que a gente já pode vender Aqui pros malucos Né É Tu é vendedor não né Não Tu é barbeiro Eu sempre esqueço Tu é o que Mercado negro Ah ele vem de créditos Aqui Eu não sei se compensa Cara Mil conto Véi Quanto eu tenho aqui Dinheiro Dá pra pegar uns Três créditos Aí né Ou melhor Calma Eu vou gastar Esse dinheiro Com crédito Mesmo Dá uma olhada Nos outros traders Aqui A mocinha dos livros Putz Seria interessante Ele comprar uns livros Né cara Interessante Né Tem os níveis Né cara De mochila É o mesmo tipo Da mochila Que eu tô aqui Só que A minha é rara Essa daqui É danificada Interessante E ela é 5x8 A minha é 6x9 Né Então A minha é melhor Deixa eu te vender Umas paradas aí Já pra liberar Espaço pra nós Beleza Deixa eu dar uma olhada Nesse moço aqui Moço da comida Espingarda Eu já tenho lá né Eu mostrei pra vocês Mostrei Não lembro Acho que eu comprei Ela no trader Lá perto de casa É É bom a gente Começar a comprar Os filtros Brousada Como é que seja Caro Supressor da sniper Eu não lembro Se eu comprei 1500 conto Tá Preula Eu vou comprar Porque né Porque sim Vamos comprar Porque sniper A gente vai pegar Os malucos de longe Quando a gente for lá Pro observatório Tá ligado A gente pega cover Num lugar livral Só aí fica trocando De posição Tá ligado Vamos ver Se vai ser tão fácil Assim né Bom eu acho que é isso Tem mais esse moço aqui Eita Quanto custa 750 Foi essa que eu comprei Brousada Eu não lembro Munição da .50 Foi essa que eu comprei Que eu tenho lá Uts São as 556 Cara A compra Vai Parada é ter munição Delas né 762 .50 Essa .50 Deve ser pra boss Viu Véio Hunter Scope Eu tenho aqui né Ok Esse aqui eu tenho Beleza Cara Eu vou comprar livro Tá Moça Me venda uns livros Aí na moral Quanto que eu tenho dinheiro Ainda Tem um dinheirinho aqui Força volume 1 de 3 Eu vou comprar esse aqui É bem carinho Vem mano Reloading Marksman Magazine First Aid E Fitness Vou comprar Bora ver Quanto que eu tenho 3 conto Tá bom Não vou comprar crédito Mais não Vamos ver aqui Deixa eu tapar a lei Leu Ok Então level 18 Deixa eu ler isso aqui agora Leu Vou subir mais um pouco Mais um pouco Esse aqui a gente já leu Porcaria Caraca Eu comprei por 500 Olha o preço 25 Que a gente vende Tá maluco Bom A gente precisa Upar mais um pouco Brosada Ó Tô com 3 pontos Pra gente comprar É esse aqui né Não Qual que era Que eu tava focado É esse aqui É esse mesmo O dobro de De recurso né De Coisas Coletáveis No caso né De Nodes é nó No caso Só que é veio né De minério Provavelmente A gente vai conseguir O dobro de recurso Ok Comprei bastante coisa aqui Vamos nessa Mesinha pra gente Craftar Eu não sei se eu já Não deixa eu Eu ia gastar Esse 3 mil crédito Que tá comigo Mas deixa quieto Ok Agora nós vamos Pra Lawrence Creek Partiu meu irmão Olha tem animal Aqui Cara Pena Não se desce Não cara Aqui Ah velho Não Ah qual é Ah qual é Campeão Não sabia Que tem animal Aqui não Cara Será que eles Ficam perto Das fontes De água Vou falar nisso Vamos tentar pescar Brosada Pra gente ver Vamos tentar pescar Aqui Nove Como é que pesca Opa Mano Eu escutei alguma coisa Se for ou se Eu tô ferrado Não Acho que foi O bichinho ali Troque de arma Aí Olha lá Ele não tava trocando Não Vai 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 Oxê Ah tá Boa Leva a carne pra casa Tem aquilo ali também Aquele branquinho Aqui Um bode Que que aquilo Três carnitas Tá bom Tá bom Três carnitas Já ajuda Pegar esse aqui Também Boa Tem mais um Aqui Devagarzinho Devagarzinho Tô devagarzinho Ah Pera aí Não existe Stealth aqui Não é Prince Ah Não dá pra dar Um print screen Sumiu Opa Calma Eita A sensibilidade Tá ruim demais Tem aquele branco Tem aquele branco O que que é Um bode Aquilo é Não É um cervo Também É deer Só que ele é branco Ah Nossa Então pega o branco Filho Pega o branco Vou levar muita comida Pra casa Cara Certo Agora vamos testar A pesca aqui Como é que funciona Tá Só que eu acho que a gente tem que vir aqui Ué Não Aqui é pra ele pegar A vara Tá Como é que foi Tá Ele fez o galo Só puxa Não tem que botar Nenhuma Nenhuma Isca Não Nem nada Ok Peguei um peixe Tá Inspecional Consumir Ué Não tem como a gente tirar A carne É assim mesmo Consumindo direto Deixa eu ver Ah é peixinho Tudo peixinho Do mesmo tamanho É Só tá vendo Peixinho Do mesmo tamanho Tá Ok Ok Beleza Talvez tenha Algum outro jeito De a gente Conseguir peixes maiores Mas vamos lá Vamos bater nosso foco Já peguei carne Tá bom demais Vixe Isso aqui é delegacia Hum Vamos ter que entrar Brousada Vamos ter que entrar Bora ver se não vai Vai ter treta aqui Vai ter treta Certeza Já deixa eu fazer o seguinte Coloca Kamicha Certo Spawn Agora Vamos descarregar Cara já estou vendo Tem zumbizinho do verde Aí já é problema Ó 239 Ele tem um pouco mais de HP O problema é que se eu der um tiro aqui A gente precisa do silenciador dela Né cara Silenciador da Da snipe Acho que eu já testei Na real Da snipe Acho que não dá não Não dá não Deixa eu ver Acho que não dá não Não dá não Nem tem Muzzle O que é muzzle Eu sempre esqueço Ué dá Oxê Uh delícia Então beleza Vamos tentar pegar esses malucos de longe Né Agora eu não sei se Vamos descobrir agora Se a gente Quando atira no verdinho Ou qualquer outro Por mais que a arma esteja silenciada Se eles vão saber onde eu estou Eu quero o verdinho Cadê o verdinho O verdinho não pode nem chegar perto da gente Filha Ok boa Boa Perfeito Perfeito Eles não detectam Ótimo Muito bom Agora Estou sentindo falta do binóculo Era para ter comprado ele Eu vi lá no trader Putz um tiro só Ah sacanagem Só para ter que gastar outra Espera aí Pô Esse ali foi Ué Ok Tinha que vir essa chuva né Bom Vamos lá Labrosado Vou fazer o seguinte Vamos ver se vou me arrepender Tá Tá vendo só vocês dois Ok Estamos sursa Ô Lazaro Entra Não é demônio Dinheiro Vem para o pai Molho Tá Eu tenho certeza Que tem mais verdinho aqui dentro Viu Pô Essa chuva agora me quebrou Bora Vem Cuida Quatro Me complica Agora né Ó Por sorte Eu já tenho quase derrubado Aquilo ali Ô Chatão Mané Aí é trabalho Aí é trabalho Morreu Ok Morreu Tá Agora Aguete é para nós Na real Essa água aí Cara Ela é mais para Para Assim Para a gente consumir agora Tá ligado Porque com o poço lá na base Tu nem usa mais Eu estou com um monte de garrafa lá cheia No armazenamento Sem conta não compensa Tá Ok Tem mais verdinho aqui filho Certeza Acho que já estou vendo a tela ali Falei Ok Cuida Cuida Olha Não me bate Ok Dinheiros Ok E esse Lack Toperson De novo Ganpei tudo Putz mano Tem como configurar A frequência Da chuva Não É bem chatinho Cara Putz Aparentemente Não tem não Sacanagem Bem chatinho 5x7 Me Bateria é bom Pes aqui A gente quase não usa Quase não usa Lanterna Então E esse moço aqui 5x5 Obrigado Obrigado de nada Tá Aguíte Maravê 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 Opa Parou a chuvinha Parou a chuvinha Na moral Sucata Vem pro pai Vem pro pai Você que tinha parado A chuva Ok Ah Essa aqui Eu não consigo subir Não Aqui não consegue O que Pai 5x6 Um AM4 Nós leva Sofazinho Isso é a compensa Nós botar um sofá Na base Lá embaixo Ah Eu não vou colocar não Cara Porque se eu escuto Quanto mais tu coloca Mais pés do jogo Né Então Isso aqui Eu já tô lotado Já mano Tem 4 aqui Ah Melhor levar isso Do que Do que pedra Né Tá Dá pra gente subir aqui Será que vai ter Algum copo Alguma coisa Bora ver Bora ver Placas solares É Não tem Eu nem queria Também Munição Vem pro pai Obrigado De nada Pronto Pronto Parou um pouco A chuva Né Tá Louco Boa Garoto Ô Poder Dá pra levar Esse containerzinho Hein Tá na base Nossa Tem até beliche Cara Que legal Opa Olha ele aí Bebe essa água Vai fora 25 conto Vem pra cá Dinheiros Isso aqui Compensa demais Livritio Beleza Já lembro aí Acho que eu Devo ter ocupado Hein Quanto custa 150 conto Não compensa Caraca Só tem A sniper Quebrada Veio Opa O GPS Vem pro pai Só tem a sniper Quebrada Mano Tem alguma coisa Dentro dela Não tem Eu nem queria Também Machadão grosso Ali Nós não vai pegar Porque A gente já tem De backup Na base Tendinha Pega isso Pega isso Pra vender Galão Nós já bebe Aí Bebe Bota isso pra cá Que eu não preciso Putz Mas peraí Tá Eu vou levar Esse galãozinho Não cabe mais Aqui não cabe O que pai Porque esse galão Ele enche 65 Enquanto uma garrafa 20 Só que ele O espaço dele Equivale a duas garrafas Que seria 40 Então ele compensa muito Mais você levar Um desse Do que duas águas Tá ligado Pra viagem Eu digo Então por conta desse Eu vou Vou levar ele 15 Não compensa Ok Vamos dar uma Bisogada aqui em cima Beleza Coisa boa Coisa boa Ahm Isso aqui é legal Legal Não vou levar Isso aqui Combustível A gente já coloca Na picape Isso aí Vai Sucesso tá aqui Brosado Sucesso tá aqui Coisa boa Harmona Uh Rapaz Tá Preula Aí sim Opa Bora ver Se eu vou ter espaço Pra levar tudo Mano Se tiver o tarma Aqui ferrou Hum Isso aqui tem que levar Bom Vou ter que dar um pulinho Lá na picape Tá Dá pra sair por aqui Não né Deixa eu descarregar Aqui na picape Vem pro pai Bota aqui ó Tchun Isso aqui tem que ir também Tchun Isso aqui tem que ir também Bota aí ó Sucesso fi Bom demais Fizemos rapa aqui Deu legal É bonito Delegacia Sucesso Seguindo aqui Pra Lawrence Creek Interessante Talvez fosse interessante Se já fazer base Por aqui ó O problema é que fazer base Do zero nesse jogo É um pouco trabalhoso né mano Não muito também Mas um pouco né Não sei se compensa Sei lá Eita Ferrou 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 Caraca Eu pensei que era zumbi Véio Ah não Ah nem Eu vou derrubar eles Ah vou Sai fora Sai fora Ferrou 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 Sai maluco Chatão Mané Vai destruir meu carro Mano Meu filho Meu filho Tá de capa Tá de capa O que Oxi Ó Um bom local Fazer base aqui Perto da delegacia Ainda tem mais maluco lá Vai hein Ah 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 Satatizou Mano Mas essa aqui eu tenho né Tem alguma coisa né Tem Tem Vem pro pai Pega meu filho Não Não só eram dois não Bora Mas a aranha Tá pensando o que Vai atirar e vai ficar por isso mesmo é Bora ver o que é que tem aqui de bom pra nós né Ah nem Isso aqui já peguei muito Já Pensando que é assim Atira no meu carro e fica por isso mesmo é Oxi Tu me respeita Rapaz Tá vamos dormir grosada Beleza Sussa Vamos seguir Onde é que eu tô Ih Peguei pro caminho errado hein É o contrário Parabéns Opa Opa Mais bandido Caraca Que louco Velho Nossa Aí Aí me dei mal Agora deu ruim Putz Ferrou Brasada Oxi Oxi O maluco tá tendo Por baixo Ah me ferrei Agora Corra meu filho Ah já era Tá de sacanagem Troca de arma Meu filho Caraca Caraca Tá maluco Velho Quase que eu vou de base Aqui Brasada Vai mexer com quem tá quieto Mexe com quem tá quieto Vai Peraí Cadê Esse aqui eu já lutei Opa Dinheiro Peraí Isso aqui é onde eu preciso estar Ah é Cheguei aqui em Lawrence Creek O louco mano Quase que eu vou de arrasta Chegamos aqui Brasada A ideia Era a gente lutear Esse local no vídeo Mas enfim A gente pegou outras Mudanças de rota E eu vou encerrar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Me deixem também nos comentários O que vocês estão achando Da série do Surround Eu tô curtindo pra caramba Fazer Meu muito obrigado Pra cada um de vocês Que tá assistindo Que tá assistindo Sem pular nada O vídeo do começo ao fim Sem pular nada Isso cara Fortalece muito Muito obrigado de coração Quem puder mais uma vez Curtir, comentar e compartilhar Kaisito Agradece demais E eu vou fazer o seguinte Vou voltar em casa Descarregar E a gente continua Exatamente daqui No próximo episódio Belezinha? Então é isso Valeu brosada Tamo junto Até a próxima E fui